E aí pessoal, eu sou o Gabriel e galera, o seguinte, bom que eu estou aqui em mais um vídeo de Minecraft, gente, eu estou aqui no Murder com o Slutty, o Luiz e o Zayden, tá todo mundo de Gabriel aqui lindo que nem eu né gente Oxi, oxi, o que que tem aqui mano, o que que tem aqui Olha, 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 eu tô achando isso aqui muito feio, eu tô muito feio, sério Esse aqui é o Slutty, esse aqui é o Slutty, esse aqui é o Slutty, esse aqui é o Luiz É, e esse é o Gabriel original O Slutty é a única pessoa que quando eu falar fica assim ó Pode andar de montanha-russa Pera aí, cadê você? Não, não é desgraçado, eu vou andar Olha o Zayden, vem aqui ó, que Zayden? Ah, eu me seclarei Fica aí, pode ficar aí, eu vou bem longe de você Mano, o que que eu tenho aqui, você tem Gabriel? É Pera, eu quero fazer uma pergunta muito bem básica Alguém é, alguém é morda aí? Não Não sei Se a gente tem certeza, abre essa luta que ninguém é morda não? Olha, eu não sei de nada Por enquanto eu não sei de nada, por enquanto Mas eu disse não, eu também não sei não Não, entendi, entendi Entendi, entendi Morre aí Zayden Eu não acho Quem é que isso aqui? Quem é que isso aqui? Olha, ele é o Luiz É, eu É, o Luiz, vem cá Luiz Eita, pega Vamos embora Luiz, corre Luiz Eita, corre Caraca, tem um dedo de junta O que que tá acontecendo? Encante Ah, deixa eu pegar o ouro Pega o ouro, não peguei O único ouro que eu peguei eu gastei na montanha-russa Eita, pega Sai, menino Roubaram o meu ouro aqui, ó Menino laranja ali, ó Eita, o laranja Corre, corre É o laranja, é o laranja Cadê, cadê, cadê Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Meu Deus Ganhamos Caraca Eu tomei um susto, galera Pessoal, galera Eu queria afirmar pra vocês que Eu sou um murder muito Inocente, sabe Eu sou um detetive Não muito Oh, Gabriel é inocente Eu sou um detetive Inocentemente Inocentemente O menino inocente Pegou a escova de dente Eita, o que que é? E sabe o que que aconteceu, não é mesmo, meus queridos? Ele escovou o dente Ele bateu nos amiguentes É o que? É o que, Slade? Eu não entendi foi nada Deixa quieto Deixa quieto Oi, o Gabriel Que eu não sei quem é É o Zellari, meu queridão Vem cá, Slade G Zellari Vem cá, Zellari Quem que é, gente? Quem que é esse aqui? Vem cá, Zellari Zellari Zadeng Gaiden Vem cá, Gaiden Gaiden, Gaiden Ga Ga Cadê, quem é aqui, ó? Eu O juiz É o Elis O juiz Vem cá Oi, oi Vem cá Vai, oi Já ouviram falar em corda bamba? Eu Eita Eita Eu caí O cara vai morrer Que parei, galera Só vai o cara aqui, ó Ai, oi também Ai Eu 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 Acho que é esse cara aqui, ó É o Thanos É o Thanos É o Thanos Eita É o Thanos Ele vai apagar nós Ele vai apagar a gente Ele vai apagar a gente, galera Corre que ele vai apagar a gente O Thanos tá aqui do meu lado, galera O Thanos tá aqui do meu lado Gabriel Ai, meu Deus Aonde? Eu vou matar ele É o Thanos Eu acho que é o Thanos Não É o Thanos É o Thanos Eu tô indo pegar longe É o Thanos É ele, é ele É ele É o Thanos mesmo? Ah, é ele de novo Meu Deus, corre Parece ser muito ele É muito ruim de mira, velho Eu não sou muito bom em arco É o Thanos Cadê o Thanos? Vamos pegar, vamos pegar Galera Galera Não era ele, não Cadê? Cadê? Ah, pegaram a pistola do Luiz Não, pegaram, não Legal, pegaram Cadê a menininha? Cadê a menininha? Cadê? 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 Caraca, que devolou aqui embaixo, irmão Tem o quê? Tem uma hora aí embaixo Não vai não, não vai não Eu vou te matar Meu Deus, cadê o Thanos Você é louco, Gabriel Aí, galera, peguei aqui Eita, ele ficou lá embaixo Tá lá embaixo É o Thanos mesmo Eu falei que era o Thanos Cadê o arco? Ô, mano Ô, Zlady, o que que é isso aí, velho? Tá Tá saindo os caras todos, Zlady Cadê o cara? Eu quero matar o cara Eu vi Pega ele Vamos lá, Taninho Tá indo, aí, tá indo Vai morrer Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui Ai, meu Deus Ele vai tentar me matar Toma Atire, Gabriel Sai, sai, sai Sai da frente Saiu Vem, vem Só tem uma bala Só tem uma bala Se eu errar já era Não, mas recarrega É infinito Não, ele matou Matou Gabriel Ele jogou a faca, galera Ele jogou a faca Vai lá, galera Tem alguém que tá matando o Thanos Do outro lado, do outro lado O atentivo tá com ele Vai lá Vai lá, galera Ali, o Thanos aqui, ó Aqui no cantinho Ele vai aparecer aí Vem, vem, vem Vem, vem Pega, pega Ele vai te matar, Zlady Ele vai te matar Ah, não usei Aê, matamos Ganhamos Finalmente, galera Beleza, galera Tô aqui nessa outra partida Gente Oi São o quê? Inocente Inocente novamente Eu também sou inocente Eu sou inocente Eu sou inocente Porque eu acho que ele é o mother Porque o Gabriel tá falando, tipo Inocente novamente Quando eu falo inocente novamente É porque eu sou a mother Inocente mente Inocente novamente Sai Sai, Gabriel O que que é isso aqui? Esse aqui é o... Ô, Luiz Roubou meu... Roubou meu ouro Ô, Luiz Ele roubou meu ouro aqui tudo Ei, gente O que é você aqui, galera? O que é você aqui? Cadê? Ah, sai, Gabriel Você tá roubando meu ouro Oi, Gabriel Não pode Galera, galera Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Posso conferir em vocês? Ah, eu vou Ah, volta O que que é isso? Uma cenoura Ele é o vôeto Ele é o vôeto É o vôeto Galera, galera Olha só Fica perto de mim Todo mundo Vamos esperar o Zayden voltar Vamos esperar o Zayden voltar O Zayden vai voltar aqui Porque daí a gente fica junto Tem um aqui, ó Eu quero pegar... Cadê o Zayden? Eu deixei, tô no meio Tô no meio Tô lá no meio Tô indo Aqui Anomei? Vamos lá no meio, então Vamos lá no meio Porque daí a gente mata os cães de carinha Aí todo mundo protege o Gabriel E ele tá passando Exato Exatamente Vai, 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 vai Pode, 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 pode Quer dão ali Vai, irmão Tudo bom, meu querido Acho que ele é Pega, pega o arco Pega o arco Pega o arco aqui Valeu, Gabriel Peguei Fico aí Fico aí Fico aí Fico aí Fico aí Coitado de mim É, senão eu morro Cadê, cadê Fala onde tava o pessoal, galera Fala onde tava o pessoal Aí, Gabriel Pega você Aí, atrás Aí, ó Atrás Traz o Luiz Luiz Atrás, é Cadê Ali, ali Vai reto, olha ali, olha, segue o Luiz Não, atira pra atirar ali não, Luiz Atira não Matei Agora, vai pra trás Pra trás tem dois Isso, Gabriel Isso, reto Agora direita Eu vou guiando vocês Vai, Gabriel, sua esquerda Na ponte, a sua esquerda Isso Agora vai reto A esquerda e a direita Esquerda E aí direita Direita Nossa, mataram Agora vocês dois Só tem vocês dois Não Muito bom Vamos pra próxima partida, vai Galera, eu quero avisar pra vocês Que eu sou o murder mais inocente do mundo Eu sou o detetive menos inocente do mundo, entendeu? Menos inocente Eu sou inocente inocentado Você é ser o detetive, Slurry? Olha, na verdade, não Eu só disse que eu era o detetive menos inocente do mundo Pode ser que eu saia como murder, entendeu? Aí você Aí eu já não digo mais nada, né mesmo? Mano, tem um monte de Gabriel aqui Eu tô ficando com medo Eu vi o murder O murder é o atinte 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 Ah, eu sei quem é Mas que de menino Isso Vai, vai Vem aqui, Gabriel Gabriel, vai Vou não, vai você Vai, vai Fica aí você Eu vou embora Ai, eu morri Morri Ih, rapaz Que pra morrer eu morrer Filha da mãe O cara não matou, velho É só, galera Eu sou uma coisa muito poderosa Eita, pega Inocente Eita, pega Eu buguei aqui Eu também sou inocente Mentira O Zé é mentiroso, galera Ele pode ser morrer do detetive Ninguém sabe O Zé é mentiroso O Luiz, o Luiz Não, 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 não Filho não Não, não, não Vem aqui, já vem Vem aqui Vamo brincar Aqui, ó Gabrielzinho Vem cá, vem cá, Luiz Vem cá, Luiz Vamo ficar junto Vamo ficar junto Vamo ficar junto Vamo ficar junto Porque daí se o murder aparece E este Vocês morrem ou porra Vai, nessa Ah, só que todo mundo sabe É que eu sou o original, né Vocês são Vocês são cópias Eu sou uma cópia Porque eu não posso ser original Entendi Porque eu sou melhor do que o original Pode ter Não, o original é sempre melhor Se você tem cavalo Não, você não tem cavalo Ele tem um cavalo Olha, não quer dizer que Ter cavalo vale pra alguma coisa Peraí, eu vou pegar um também Vamo, vamo Morrice O que foi? Eu acho o murder por aqui Cadê o murder? O que é o Lery? Aqui, ó Tô com o meu cavalinho Outra rule Sabe o nome do meu cavalo? Aham Morrice Morrice Morrice? Seu Morrice? Seu Morrice Seu Morrice O que que ia acontecer? O pessoal ia ficar chorando Muito bom Muito bom Que bom Eu acho que eu achei o murder Eu acho que eu tô correndo Olha, eu não sei se ele é o murder Aqui Eu acho que ele é É um cara com a skin de Naruto Provavelmente Então, Lery É o seguinte Não sei se você percebeu Mas nós quatro aqui A gente tem bandana Essa é do clã Zuma Ah, aqui então É Só que é o outro cara Ele tá com o outro da Akatsuki Ah, ele é o Então, ele é o outro Naruto Ah, ele é o Akatsuki Galera, ele é da Akatsuki Vamo matar ele Ele é da Akatsuki Eu não sei se ele realmente É melhor o Zayden, né Botar o arco dele em dia O Zayden é detetive? Eu sou o nosso Eu também tenho um arcão Eu sou o... Boladão Como que é o nome daquele cara do Velho Oeste Que tem o... Aquele cara vai falar Aiooo, Silver Olha, tá todo mundo aqui no banco Então, provavelmente, seja ele Eita Porque, é Obviamente que o mundo vai estar no banco, né Ele quer assaltar, né Cadê, cadê Com certeza Cadê, mano Vem cá, vem aqui, meu filho Fala comigo Eu não sei quem é Ai, a garotinha, a garotinha Corre, corre, corre Corre, corre, corre Galera, uuuh Vamos matar o Zayden É isso aí, galera Acho que eu consegui ganhar aqui Galera Eu tô de inocente Inocente novamente E vocês? Olha, sabe quando você é O inocente menos inocente Mais detetive Mais menos inocente Aí você é o... Aí você é o inocente Não Eu sou o inocente Às avessas, vamos dizer Então você é o detetive É Não tem nada a ver, Gabriel Vamos ser bem simples Então o Zayden, ele é... Ele é o advogado Não Gabriel Advogado Vem aqui Que eu vou te mostrar O poder da... Ah, você é o juiz Oxi Não, eu sou juiz O Luiz é o que então? Eu sou um cara legal O Zayden, você é... Você é a mulher, né Zayden? Claro, né Meu querido Tá achando que eu sou... Ai, eu fico com o Plagnes Gabriel, Gabriel, Gabriel Vem aqui, vem aqui, Gabriel Vem aqui, vem aqui Aqui Ó, não, não, não Pera, pera, pera Aqui, aqui Eu só vi o cara morrendo Eu voltei pra trás Tem cara aqui, mano O cara... Cadê o Zayden, cadê o Zayden? Vou o detetive Pulei Pera, você é o detetive? O Zayden é o murder? Que que é isso, galera? Que cagada Eita Parece que nós temos uma rivalidade Parece que nós temos aqui uma... A partida em que... Só pra vencer, né? É briga de ver, mano O Zayden vai levar bem Cadê vocês, cadê vocês, galera? Eu quero ficar com vocês Cadê? Tem gente ali, ó Vem, me segue, me segue Eita, pega Esse é o último cara pra gente... Pra gente levar, entendeu? Tem mais um, tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem um... O Loki Tô vendo, tô vendo Aqui, tá aqui, tá aqui, Slurry Aqui, ó Volta, volta, volta Pro lugar que você tava Volta pra aqui, ó Vira aqui, vira aqui Ele já foi Já foi? E agora? Já foi? Vai! Slurry, Zayden, bateu ele Não! Vem aqui Gabrielzinho Vai de você Não, Slurry Não, Slurry Não! Ah, mano Filha da mãe Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí embaixo Se é muito importante Passa o canal dos três Vai estar passando aqui no caso Aqui do lado E eu tenho essa, galera Valeu! Falou! E... Pera aí Rapidinho Tchau!